Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje é sabadão e sabadão é dia de quê? Sabadão é dia de mandar aquele F bem grande, né? Mas pra quem tá me acompanhando aí nos vídeos todo dia, nesse mês de maio, a gente tá no nosso EBSA todo dia, com vídeo diariamente falando sobre o nosso EBSA. Cada dia eu tô falando de uma coisa, contando uma novidade, né? Enfim, a gente tá batendo papo sobre o evento o tempo inteiro e a gente vai ficar o mês todo falando do evento. Mas hoje, como é a nossa temática do dia, né? Na água do passado eu também mandei um F grande. Hoje o F vai pra aquelas pessoas que vão pro evento pra reparar o que a coleguinha, o que o coleguinha tá fazendo. Gente, isso é tão feio, a gente não vai em evento pra reparar o que o outro tá fazendo de errado, né? Nem pra falar mal do outro depois que o evento acaba. E às vezes a pessoa vai pro evento se preocupando com o que o outro tá fazendo, né? Ah, se o outro tá, sabe, pagando mico pra ganhar alguma coisa, né? Aí fala mal da coleguinha, ah, tá dançando pra ganhar um produto. Gente, tá brincando, tá interagindo, sabe? Tá fazendo ali a proposta da marca. Se você não achou legal, explica pra marca o porquê que não achou legal, né? Porque reclamar é aquilo que todo mundo sabe fazer, né? E se todo mundo faz bem, isso é uma desgraça. Pois é, ao invés da gente reclamar, a gente tem que solucionar, a gente tem que apresentar ideia, a gente tem que se unir, sabe? É o que eu canso de dizer, sabe? Essa coisa de juntos somos melhores, somos melhores sim. Somos melhores um com o outro como colega de trabalho, um com a marca, né? Como colegas de trabalho também, a gente tá aqui pra se ajudar. E quando a gente vê uma coleguinha, quando a gente vê um coleguinha e chegou na marca já pedindo, poxa, tem brinde? Ao invés de você falar mal dessa pessoa depois do evento, aproveita pra interagir com ela, né? Chega e se apresenta, oi, mas seu nome? Ah, você começou agora, né? O seu primeiro evento? Ah, muito prazer, sou fulana e tal. Pô, já tô nesse meio, já tem um tempo e tal, ó, vou te dar um toque. É que eu vi você chegando ali naquela marca, né? Já chegou pedindo uma amostra, já chegou pedindo um produto. Fica chato, a gente tem que chegar, né, perguntando sobre os lançamentos, perguntando o que a marca trouxe de proposta pro evento, né? O que a marca tá interagindo ali com a gente, né, com os influenciadores. Enfim, conhecer da marca, né, perguntar sobre aquilo dali, se interessar sobre aquilo dali. A gente não tem que falar mal, a gente tem que dar a mão, a gente tem que mostrar pra pessoa o que ela tá fazendo de errado. Se você já aprendeu, que bom que você aprendeu, né? Mas olha só, brinde, amostra é aquilo que todo mundo gosta de ganhar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, né, nós gostamos. Todo mundo gosta de ganhar um mil, todo mundo gosta de ganhar um presente. Então o F de hoje vai justamente pra quem sai de evento falando mal do coleguinha, né? A gente não tá aqui pra falar mal do coleguinha, a gente tá aqui pra ajudar o coleguinha. Amigo, amiga é pra essas coisas, né? Não é pra sair falando mal. Não é só isso não. Esse eu tô falando mais assim, como dica mesmo para o dia do evento, né? Se você vê alguém fazendo alguma coisa que não deve fazer, que você já sabe que não deve, dá um toque, não custa a gente falar com a pessoa, né? Às vezes ela tá começando e às vezes o que ela precisa é só uma orientação, é só uma dica, né? E se você já sabe, não custa você dar essa dica. Mas eu vou aproveitar que a gente tá falando sobre mandar um F bem grande, sobre as pessoas que se ligam mais no que que o coleguinha faz, no que que a coleguinha faz, do que prestam atenção naquilo que elas mesmas fazem. Parar de se importar com a vida alheia, parar de se incomodar com o que que o coleguinha faz, o que que a coleguinha faz ou deixa de fazer, né? Vai pvc-a pensando no que você vai fazer. Dá uma olhada no cronograma que eu já falei sobre a nossa programação aqui. O blog tem ela, ó, de ponta a ponta, desde o início até o final. Dá uma olhada, vê o que que você não pode perder, o que que você faz questão de estar na frente do palco, o que que você faz questão de assistir numa sala. Enfim, uma olhada nas marcas que já estão lá, sabe? Vai visitar o Instagram da marca, faz um comentário lá, não custa, a interação tem que acontecer antes, ela depende de você, né? Ela não depende de mais ninguém. Bora parar de se ligar no que que o coleguinha tá fazendo ou deixando de fazer, né não, minha gente? Não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo pra ajudar o mamãezinho aqui, se inscreve aqui no canal, continua acompanhando aí o nosso EBSA todo dia, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.